Eu, eu, eu acorda, vou ter que levantar véi, ai meu deus, perai, eu, eu acorda, eu, 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 onde é que eu banheiro, eu preciso de um banheiro, eu, essa desgraça não vai acordar, quer encontrar esse banheiro, porque eu não to me aguentando. Ué, aqui não é o banheiro véi, será que eu errei a porta? Não, não, que é você, não! Eu tô com ele, o que eu faço agora? Ai, ai meu deus, onde é que eu tô? Ai, ai, por que minha cabeça dói? O que que fizeram comigo? Ai, onde é que eu tô? Cadê a oi, cadê a oi? Meu deus, eu tô preso, eu tô preso! Meu deus, cadê o pandeiro? Socorro, pandeiro! Socorro, pandeiro! Pandeiro, socorro! Pandeiro, socorro!